Autemática E aí, Jonathan? E aí, Jonathan? Onde está Jonathan? Jonathan? E aí, Jonathan? Ué, por que querem levar a Jonathan? Ué, peraça Dominicana, papá. Ué, peraça Dominicana. Por que não querem levar o sombra, não? Ué, peraça Dominicana, papá. Por que o homem não quer levar o sombra? Olha que choque! Que choque está nascendo emigração aqui! Não! 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 Por que for? Por que for? Por que for? Há um consul aqui. Há um consul. Há um consul. Há um consul aqui. Há um consul. Pau, traçou. Há um consul aqui.